Olá pessoal, boa tarde. Eu tenho um vídeo no YouTube informando como instalar uma antena 3G no interior para receber o sinal de internet e muitas pessoas tiveram dúvida como fazer e muitas perguntam também sobre a frequência a ser utilizada em determinada região por determinada operadora. Então esse vídeo é somente para explicar como você identificar a frequência usada por uma determinada operadora em sua região, em sua cidade, seu município. Se você comprar uma frequência diferente, você não vai ter o sinal desejado. Então vamos lá aqui. O vídeo foi esse aqui, internet rural via 3G, via celular 3G. Então você abrindo o vídeo aqui. Para ficar mais fácil, eu também tenho um blog, no blog eu explico tudo aqui, mas eu vou entrar no blog aqui para você verificar. Então aqui vem o blog onde tu explica onde eu comprei, onde tem as antenas e qual a frequência utilizar. Você descendo aqui em baixo, segue abaixo o link onde você pode consultar as frequências das operadoras na sua cidade, assim como o link do vídeo que fiz explicando melhor, que é esse vídeo agora que eu ainda vou colocar o link. Mas você clica aqui, é um site da Anatel, então você pode ter certeza que é a frequência real, porque é a frequência que as operadoras buscam na Anatel, que a Anatel libera essa frequência para as operadoras utilizarem. Abrindo o site aqui, ele vai estar assim, aqui tem o CNPJ, você não precisa colocar nada aqui, né, porque você vai somente consultar a frequência. Então você vem aqui, estado, o meu estado é Alagoas, então eu vou colocar estado de Alagoas. Quantidade de operadoras, você não precisa colocar, porque se você colocar aqui uma, duas ou três ou quatro operadoras, vai limitar a quantidade. Então você coloca, deixa aqui em branco mesmo, porque aí vai pegar todas as operadoras que têm licença para utilizar o sinal naquela determinada região. Confirma. E ele vai abrir aqui todas as cidades e você vai consultar aqui a frequência. Então aqui vem dizendo o município, a unidade federativa, população do município, código regional, 822, que é de Alagoas, e aqui as operadoras. Claro, Nextel, Oi, Telefônica, que é a Vigo, né, e a TIM. Então aqui você vê sim ou não. Se sim, a operadora possui licença para utilizar a frequência naquele município, e você vai clicar em sim e vai abrir quais as frequências que ela utiliza naquele município. Por exemplo, eu vou pegar aqui uma cidade, Pão de Açúcar, e ela vai dizer quais são as frequências, as operadoras que utilizam o sinal nesta cidade. Então nós vemos aqui sim, não, não, não e sim. Dois sim, o primeiro e o último. Quais são os primeiros e os últimos? A Claro e a TIM. Então as outras operadoras não têm frequência nessa cidade. Então eu vou abrir aqui a TIM, clica em cima, sim, e ele vai abrir uma outra página aqui, mostrando quais são as frequências que a TIM utiliza. Você verifica também que aqui tem todas as frequências, aqui tem todas as faixas, A, A e G, e aqui atrás tem a entrada da frequência naquela região. Por que é importante você saber sobre essas entradas? Porque as frequências mais antigas, que é essa frequência aqui de 800 e 900, essas frequências aqui estão deixando de ser utilizadas pelas operadoras, que estão agora utilizando mais a frequência de 1800, 1900 e 2100. É importante você verificar, hoje em dia elas são utilizadas mais da frequência de 1800 a 2100. Aí você vem aqui, aqui está a cidade de Põe do Açúcar, aqui tem as antenas, tem uma antena no alto do São Francisco, tem uma outra antena no centro da cidade. Aqui em cima você vai verificar as frequências. Então a última frequência que entrou foi no dia 7 de 5 de 2013, foi essa aqui, que é a de 2100 e a de 1900. Você verifica aqui, ela nunca dá o exato aqui, a frequência, por exemplo, 1900, ela vai dar em 1985 a 1945, é uma faixa aberta que ela utiliza. Essa de 2125 a 2135 é a faixa de 2100. Se você quer comprar uma antena, se você quer instalar uma antena de internet, uma antena de celular, você tem que saber, por exemplo, A antena de celular, ela utiliza as faixas a partir de 800. A antena de internet, ela utiliza a faixa de 2100. Ela pode ser utilizada também na frequência 1900? Pode. Mas a maioria das operadoras trabalham com a frequência de 2100. Entra no meu blog, lá no blog vocês vão ter mais informações aqui, no kit de internet rural via celular 3G. Mas aqui é só as informações básicas que você vai pegar aqui pra montar na sua cidade ou no seu município aí. Dá um joinha aí, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal que tem mais dicas, informações e tutoriais. Beleza? Valeu, tchau!